E aí, tudo beleza? Rafael Black, da BLK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direta ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse conteúdo, já curte e se inscreve, que se deixar pra depois você vai acabar esquecendo. Nesse vídeo eu quero dar uma dica pra você que gravou um vídeo usando o celular na Ventical e quer postar esse vídeo no YouTube, Facebook ou Instagram. Primeira situação, vou criar uma sequência Full HD, formato 16x9, widescreen, full HD 30 quadros, vou colocar aqui YouTube e Facebook. Se eu arrasto o vídeo que eu gravei com o celular aqui pra sequência, olha como é que ele fica. Ou eu posso aumentar a escala desse vídeo pra ele preencher toda a tela e ele vai ficar desse jeito aqui, só que dessa maneira eu perco muita informação tanto em cima quanto embaixo do meu vídeo, ou então eu posso diminuir a escala até que ele caiba por completo aqui ajustado com a altura do quadro. Só que dessa maneira eu fico com essas duas barras gigantescas pretas aqui do lado. E um recurso pra deixar o quadro mais harmônico é o seguinte, eu vou duplicar esse vídeo, atalho do teclado Alt eu vou clicar no vídeo e arrastar pra cima e agora com o de baixo selecionado eu vou aumentar a escala dele até preencher todas as bordas, posso até realinhar dessa maneira aqui, venho aqui nos efeitos, digito Blur e arrasto aqui o Gaussian Blur pra esse clipe. E aqui eu aumento o desfoque, clico nessa opção Repeat Add Pixels pra ele preencher essas laterais aqui e esse aqui é o resultado que eu tenho tirando aquelas barras pretas gigantescas na lateral do vídeo. Outra coisa que eu posso fazer é diminuir a opacidade do vídeo que tá embaixo, então aqui em opacidade em vez de 100% eu deixo 50% por exemplo. Outra opção que você pode usar é fazer uma imagem personalizada, como eu fiz aqui da BLK. Então vou deletar esse vídeo aqui de fundo e arrasto aqui a imagem que eu fiz personalizada com o logo da BLK Media, estendo ela por toda a duração do clipe e esse aqui é o resultado que eu tenho e você pode criar a sua imagem personalizada, seja com sua foto, com seu logo, com suas redes sociais ou a informação que você quiser. A ideia vai ser a mesma se você quiser fazer um vídeo no formato quadrado pra publicar no Instagram. Se você gostou, curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber todas as notificações aqui da BLK Media. Um abraço e até o próximo vídeo. E quer postar esse vídeo no YouTube ou no Instagram? E quer postar esse vídeo no YouTube ou no Instagram? E quer postar esse... E quer postar esse...